Bom dia, bom dia galera Estamos por cá Hoje Eu já vou lá na frente Carreira da peste Vê se pega alguma coisa Vai ter outra turma lá na frente Vou cuidar aqui Vê se tem alguma coisa hoje Vê se eu Pega ao menos um pra não ir pra casa em soço Cuida Olha galerinha Trouxe a tarrafa hoje Olha o frito Olha o frito Eita Jesus do céu Acertei Eu esqueci só de filmar Mas vou fazer um vídeo arremessando aqui Pra vocês verem Tá passando as sardinhas aqui com força Vou levar a sardinha hoje Não tá saindo galo, não tá saindo robalo Mas vai sardinha Eita bicha veloz Não ficou um Olha aí Foi só uma tarrafada Ah eu chego lá Vou dar uma outra tarrafada aqui Olha Chama menino Cuida Tá dando certo Graças a Deus Bora menino Cuida Olha O cara já tá pegado aqui Eita bitelo Show pai Show Olha Cuidado pra não Olha Cuida Esse aqui não escaparra nem querendo Olha O protagonista aí Cuida menino Usei a camisa da solta Se fosse a outra camisa Dá vazado Cuida Pois é galera Tamo indo embora já A turma ficou lá no dico Aqui Aí meu tio já tá indo já Aí o sol é sardinha mesmo O Alex pegou o robalo Tá valendo Valeu galera Show